Quando eu estou nos braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar.